Olá, meu nome é Guilherme Zepon e eu trabalho no Laboratório de Hidrogênio e Metais do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Está claro que para melhorar a qualidade de vida do nosso planeta, a gente tem que migrar de um sistema energético baseado em fontes fósseis, como o petróleo, para um que utiliza mais fontes renováveis. Contudo, não basta que a gente apenas produza energia por fontes renováveis, mas sim que nós sejamos capaz de armazenar essa energia sem nenhum desperdício. Uma forma de fazer isso é utilizar, por exemplo, a corrente elétrica produzida por essas fontes para quebrar moléculas de água, hidrogênio e oxigênio. Dessa forma, a energia fica armazenada dentro das moléculas de hidrogênio. Se eu quiser essa energia de volta, eu faço a reação inversa e isso gera energia para mim. Um problema é que esse hidrogênio tem que ser armazenado de uma forma segura e eficiente. O que eu trabalho é o desenvolvimento de materiais para armazenar hidrogênio dessa forma segura. O material que eu utilizo e que eu desenvolvo é um material metálico não convencional, chamado de ligas de alta entropia. Eu estou utilizando materiais não convencionais porque os materiais que foram desenvolvidos até hoje não apresentam os requisitos necessários para que essa tecnologia seja aplicada. Então, eu acredito que desenvolvendo novos materiais que possuam propriedades adequadas para armazenar hidrogênio, pode fazer com que nós desenvolvamos um sistema energético baseado em fontes renováveis e utilizando tecnologia brasileira. Música 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 Música